Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Meu nome é Cláudio, eu sou administrador do grupo Motociclist Turismo. E logo depois da vinheta a gente vai assistir mais um vídeo. Se você curte o conteúdo desse canal, por favor, peço que nos ajude, se inscrevendo e divulgando o mesmo. Vamos aumentar nossa irmandade. Bom, pessoal, agora vamos ver esse passeio para Amparo na Fazenda Atalaia. A gente saiu de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo. Encontramos com alguns amigos. E aí, na sequência, a gente pega a Rodovia dos Bandeirantes e segue por ela até a região de Jundiaí, onde a gente parou para tomar um café. Depois de Jundiaí, a gente seguiu pela estrada sentido Itatiba. E aí, chegamos na Fazenda Atalaia, já no município de Amparo. Da Fazenda Atalaia, a gente, nesse passeio, a gente saiu de casa um pouco mais tarde. Chegamos na Fazenda Atalaia, já era quase duas horas da tarde. Na Fazenda Atalaia, depois do almoço, a gente foi até a vinícola Siloto, que dispensa apresentação. No passeio anterior, eu já comentei sobre a vinícola Siloto, então não vou entrar muito no detalhe dela. Mas a gente deu uma passada lá para dar uma abastecida. Estava muito próximo de Serra Negra, aproveitamos. E aí, a gente voltou, passou por Bragança, Paulista. E aí, demos uma paradinha no Rei da Calabresa, na Fernão Dias. Estou até fazendo um pouco de propaganda aqui do Rei da Calabresa, vocês vão entender por que eu estou fazendo essa propaganda. Nem sempre os passeios dão certo, e a gente tem que saber tirar proveito dessa situação. E aí, voltamos para casa. O passeio em si foi muito legal. A gente rodou 381 quilômetros e passamos o dia todo rodando, ok? Foi muito bacana. Bom, pessoal, se você curtiu esse passeio e deseja fazê-lo também, aponte seu celular para esse QR Code agora na tela. Você vai ser direcionado para uma lista compartilhada no Google Maps, que estão já mapeados todos os locais. Então, fica muito fácil de você visitar os pontos. No comentário desse vídeo, também vai ter o link dessa lista compartilhada para quem não quiser utilizar essa tecnologia, ok? Vamos seguindo. Seguinte, nesse dia de passeio aí para a Fazenda Atalaia, em Amparo, a gente descobrimos duas coisas. A primeira é, esteja no local para almoçar por volta de meio dia. Por quê? Porque se o local não te for bom, se o preço não for adequado, se não te servir um produto legal, dá tempo de você sair fora e procurar outro lugar. Nessa daí, a gente lançou. A gente chegou na Fazenda Atalaia por volta das 14 horas. A gente se deparou com uma fazenda que estava em obra e o prédio principal fechado, porque estava na pandemia, você não podia entrar no salão para consumir nada. Você poderia pegar só via marmitex a comida e comer ali em torno da fazenda, no campo aberto da fazenda. Até aí, sem problema nenhum, porque o dia estava bonito, tinha algumas árvores. O único problema é que é o seguinte, a única coisa que tinha para almoçar lá era uma polenta com frango a R$ 50,00 o marmitex. Dessa vez, a gente ganhou, sim, ganhou experiência, né? Uma polenta a R$ 50,00 a pau, enfim. Fica aí a dica para sair um pouco mais cedo e chegar por volta de meio dia nos locais, ok? Falando do produto da Fazenda Atalaia, aí é outra história. O queijo da Fazenda Atalaia é excelente. Os caras têm vários tipos de queijos lá, inclusive alguns certificados internacionalmente. Então, do produto dos caras não tem o que falar. É justo, mas coerente com a classificação do produto, pela qualidade do produto que estava lá, ok? Bom, da Fazenda Atalaia, a gente tocou para a vinícola Siloto. E aí, fomos até Serra Negra. De Serra Negra, voltamos, como vocês viram no mapa. E foi muito gostoso, na verdade, o passeio. No final do dia, a gente chegou à noite em casa, cansado, mas feliz, porque foi um rolê muito gostoso. Aquela região toda de Minas, de Amparo para a Serra Negra, a estrada é uma coisa muito bonita de se ver. Faça a degustação de queijos, porque é gratuita e aí vocês podem tirar suas próprias conclusões. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer sinal de fumaça, ok? Isso fortalece o canal. Esse QR Code que você acaba de ver na tela, ele é o acesso direto para o grupo Motociclist Turismo. Também nos comentários desse vídeo, vai estar o link para você fazer parte do grupo Motociclist Turismo. Venha participar com a gente. Até a próxima, pessoal. Valeu!